Olá, Rodrigo, tudo bem? Boa noite, Miguel. Boa noite a todos. Rodrigo, é um grande prazer recebê-lo. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Fórum. Você já esteve aqui em outras oportunidades, tanto na Rússia quanto no Brasil. E você, eu lembro que quando começou a guerra, você veio para o Brasil, depois você voltou para a Rússia. Agora você está na Rússia, certo? Sim, estou em Moscou. Muito bem. Rodrigo, pergunta simples inicialmente. Como é que estão as coisas aí em Moscou? Está tranquilo? Tem guerra civil na rua? O Putin já foi deposto? O que está acontecendo aí? Está tudo absolutamente tranquilo. Algumas pessoas ficam até indignadas. Realmente, eu confesso que não acompanhei muito a cobertura brasileira dos eventos. mas a impressão que eu tenho é que se dava uma ideia um pouco exagerada do corrido. Então, algumas pessoas ficavam até indignadas quando eu informava que aqui estava tudo tranquilo. Esteve tudo tranquilo todos esses dias. É claro que no dia em que supostamente as forças do Grupo Wagner estavam se dirigindo à cidade, havia aí um grande policiamento, principalmente no centro da cidade, presença de alguns veículos militares em ponto-chave, e era uma conversa muito presente em todas as rodas. Mas o fato é que não alterou em grande medida a ordem na cidade de Moscou. As pessoas continuaram saindo às ruas, os russos valorizam muito o verão, e as pessoas não abriram mão de aproveitar o curto verão que a gente tem. Saíram às ruas. Eu mesmo tinha um espetáculo para assistir, de teatro, fui, tudo absolutamente normal. Jantei fora naquele mesmo dia, enfim, retornei a casa, usei transporte público, e não se notou nenhuma grande perturbação aí da ordem. É claro, policiamento mais rigoroso até na volta, acabei voltando de táxi, na volta eu fui parado, mas algo simples, quer dizer, verificaram os documentos e a viagem seguiu. E, claro, no dia seguinte, hoje principalmente, tudo muito tranquilo. Hoje foi declarado feriado, durante as ocorrências, no momento em que havia uma expectativa de que talvez ocorressem passes aí nos arredores de Moscou, foi declarado um feriado excepcional, hoje na segunda-feira, mas tirando isso, tudo muito tranquilo. Muito bem, Rodrigo. Agora eu queria uma opinião sua sobre o que ocorreu. Foi um acontecimento que, por um momento, pareceu um game changer, que ia mudar completamente os rumos da guerra na Ucrânia, que foi a rebelião, a suposta rebelião do grupo Wagner, do russo, o pessoal brinca, fala em brasileiro perigosinho. Como é que se pronuncia o nome dele em russo? Prigogen. Prigogen. Foi a rebelião do Prigogen, que a gente acabou, ficou sabendo, lê os vários reportagens, é um oligarca russo, tem uma história, líder de uma milícia importante, que participa da operação especial na Ucrânia. Na sua opinião, o que aconteceu ali? Olha, no primeiro momento, houve muita especulação em relação ao ocorrido, quer dizer, algumas pessoas colocaram hipóteses, na minha opinião um tanto conspiratórias, de que seria uma grande operação diversionista dos russos, para chamar a atenção dos seus adversários, na guerra que está em andamento na Ucrânia, enfim, tentaram explicar de outra maneira que não o motivo. Eu acho que esse tipo de elucubração já não cabe no momento, já ficou muito difícil de sustentar isso, mesmo naquela manhã, quando o Putin anunciou em rede nacional, utilizando termos de traição, anunciando que havia, que há um processo aberto contra o Prigogen, mas, de toda forma, essa posição não se alterou ao longo dos dias. Apesar da situação ter se resolvido naquele mesmo dia 6 da tarde, por volta aqui em Moscou, por volta das 6 da tarde, quando foi anunciado, acho que até um pouco mais tarde, mas, enfim, foi anunciado um acordo envolvendo o presidente da Bielorrússia e o Prigogen concordou em sair do país, o fato é que todos esses dias o tom da imprensa russa, o tom do governo russo, segue o mesmo. Trata o ocorrido como um motim, como uma rebelião, fala em traição, fala em traição no momento grave da nação, quando a nação está envolvida num conflito militar, nas suas fronteiras, fala que havia a intenção de derramar sangue de irmãos, então, em nenhum momento há nenhum sinal de que a Rússia, as autoridades russas vão tratar como algo além de um motim. Isso foi confirmado agora, agora faz pouquíssimas horas, nem duas horas, uma hora e meia, mais ou menos, o Putin foi transmitido mais um discurso do Putin, muito curto, mas no qual ele reafirma que ocorreu um motim, que essas pessoas são traidoras, ele agradece o povo russo, as instituições, enfim, por ter mantido a ordem e a unidade nesse momento grave, e ele, ao fim, diz que, agradece inclusive os comandantes do Wagner que não se uniram à rebelião e diz que aqueles que tomaram a decisão errada terão a oportunidade de se corrigir, porque o Ministério da Defesa está pronto para absorver todos os soldados que estavam servindo no grupo Wagner. e aqui, mais que aqueles que desejarem, podem ir para a Belorússia conforme o acordo que foi feito, o Prigógin já foi à Belorússia acompanhado de vários dos soldados que para ele trabalham. Então, o que ocorreu foi isso, agora não é muito claro até que ponto houve um grande avanço em direção à Moscou, quer dizer, confirmaram na região de Lipetsk, que é a ex, dependendo da rodovia chega até seis horas de distância de Moscou, mas a princípio houve uma série de notícias falsas de que já estariam na região, na grande Moscou, mas não há nenhuma confirmação disso. O fato é que eles se mantiveram ali no sul do país, principais cidades envolvidas nesse avanço foram Arastov, na Danú, no Eurostor, no Dom e Varunes. Muito bem, Rodrigo, a gente tem notícias de agora há pouco, você até mencionou já esse pronunciamento do Putin. Eu vou pedir para o Guilherme colocar aqui na tela, pedir para ele subir dois prints. Primeiro, coloco o print da entrevista do Prigogin, que ele dá a entrevista e saiu em todos os jornais do Brasil, mas do mundo inteiro, é que ele dá uma declaração, supostamente recuando, não sei, não queríamos derrubar o governo Putin, diz o Prigogin, em primeira fala após fim do motim. Chefe do grupo Wagner, milícia usada pela Rússia na Ucrânia, que se rebelou e ameaçou marchar sobre Moscou, disse que o grupo recuou para evitar um derramamento de sangue de soldados russos. Então, está aí essa manchete. Coloca agora uma outra manchete, também, que é referente ao pronunciamento do Putin. É isso que o Rodrigo estava se referindo, ele fez o pronunciamento agora há pouco. O motim do grupo Wagner seria derrotado de qualquer forma, diz Putin. A Rússia esteve perto de um confronto aí não sei, é coisa da Globo, não sei se vocês estão então corretos. Está bom, está bom, Gui. Então, é isso, a informação é essa, a situação está estabilizada na Rússia, e como você avalia a situação econômica, você que está vivendo aí, vive aí há vários anos, como você avalia a situação econômica na Rússia? Olha, eu acho que as expectativas as expectativas que se tinham do quanto a economia seria afetada pelas sanções acabaram não se cumprindo. Se a gente observa hoje, muitas das empresas que no primeiro momento pararam suas atividades, deixaram de atuar aqui na Rússia, regressaram, muitas delas com outros nomes, o grupo, um dos maiores grupos de confecção de roupas do mundo, o grupo espanhol, enfim, muito conhecido, com várias lojas no Brasil, por exemplo, fechou a princípio todas as suas lojas aqui em Moscou, mas todas elas já retornaram, só que com outra marca, eles apenas mudaram o nome das marcas que são apresentadas, das lojas, mas a mesma roupa que é comercializada no Ocidente sob marcas que são conhecidas por nós, aqui já estão sendo comercializadas sob outras marcas. gigantes como a Adidas estão voltando, a Adidas voltaria no final desse mês ou no início do mês que vem, enfim, o fato é que essas sanções acabaram não tendo um impacto imediato tão grave quanto se imaginou em determinado momento. Agora, os custos serão grandes, quer dizer, a Rússia vai precisar reconstruir toda uma base de parceiros comerciais olhando agora para outros países. As relações da Rússia comerciais da Rússia e da Europa eram muito intensas ao ponto de até o início propriamente da crise na Ucrânia, então, lá em 2014, o maior parceiro era a Alemanha, a partir já de 2014 essa situação muda e a China assume esse local, é evidente que com as sanções isso só vai se aprofundar cada vez mais. porém, são relações que trazem muitos benefícios para a Rússia, quer dizer, a China é uma série de obras de infraestrutura que a Rússia está construindo em parceria com a China, pontes ligando os dois países, gasodutos e, enfim, e as conexões portos, as conexões da China com a Rússia, ferrovias, são cada vez mais estreitas e eu acho que essa é a tendência, a tendência é que a China realmente assume um papel ainda maior do que esse que já na última década ela vem assumindo como principal parceira. Agora, é isso, acho que está muito evidente hoje, olhando, é fácil a gente fazer, ser engenheiro de obra pronta, mas se a gente olha hoje para a decisão que a Rússia tomou de iniciar essa invasão contra a Ucrânia, essa decisão não foi feita de supetão e os russos pesaram as consequências econômicas e se prepararam longamente, pelo menos desde 2014 já, a sanções se prepararam longamente para enfrentar essas sanções e houve resultado, inegavelmente houve. A gente não sofre nenhum desabastecimento aqui na Rússia, quer dizer, não há nenhum produto que falte nos mercados e mesmo produtos que supostamente não deveriam chegar aqui, produtos europeus, queijos, enfim, embutidos, todo tipo de produto europeu nos supermercados de luxo aqui das grandes cidades da Rússia a gente encontra com muita facilidade. E para aqueles produtos mais comuns, frutas, verduras, a Rússia, por uma razão climática, precisa importar muitos alimentos, para esses produtos, a Rússia se voltou para, digamos, para o sul global, se voltou para a América Latina, África, enfim, e outros parceiros que abastecem hoje os mercados aqui na Rússia. Rodrigo, uma pergunta sobre custo, para entender como funciona a relação do Real com o Rublo, eu queria saber, o pessoal vai para um bar tomar cerveja em Moscou, também. Claro. Quanto custa um chope? Olha, os preços variam muito na Rússia, então, o que eu falar de Moscou não é uma realidade para todos os países, as regiões do país, conforme a gente vai saindo de Moscou, os preços ficam muito, muito mais baratos. Até mesmo São Petersburgo, que é uma cidade, é a cidade mais turística aqui hoje da Rússia, os preços que a gente observa lá são consideravelmente menores do que em Moscou. Mas, digamos, um chope, meio litro que eles vendem aqui, o chope é vendido em meio litro. Meio litro, então, é por volta de uns 14 reais num bar normal. Claro que pode aumentar muito esse preço e pode, dependendo do local, a gente encontra mais barato também. Mas eu diria que o custo de vida, de modo geral, mudou muito com as sanções e inflação e tudo mais, inflação que vinha antes ainda da guerra, mas o custo de vida, ele, eu acho que ele bate mais ou menos ali com o custo de vida de São Paulo e do Rio de Janeiro, falando de Moscou, que não é barato, a gente sabe, nós brasileiros sabemos que é um custo elevado aí São Paulo e Rio de Janeiro. No resto do país, aí já é bem diferente a situação. O pessoal perguntou aqui, uma vodka e uma dose de vodka, quanto custa no bar? Em real, né? Uma normal sai por volta de 5 reais e 50, 6 reais, mas assim, simples, né? A gente pode... É simples, mas é boa, né? Porque a russa, ou não? É boa? É boa, é boa. No geral, é boa, quer dizer. Aqui tem tem muitas opções, mas tudo de qualidade, né? Tá bom, tá bom. Mas isso, uma pergunta, o Grupo Wagner tem muita especulação sobre o que ele é, o que ele era, porque agora ele foi dissolvido, né? Ele vai ser integrado ao Exército Russo, mas ele não existe mais ou ele existe ainda? Esse processo de integração, ele já vem ocorrendo aí há alguns meses. inclusive, é provavelmente o principal motivo pelo qual ocorreu o motim, quer dizer, o Prigogin queria manter o seu negócio vivo, mas ele estava se sentindo acuado porque o Ministério da Defesa na Rússia estava oferecendo condições muito boas para os soldados que atuavam no Grupo Wagner fazerem uma transferência e passarem a servir diretamente ao Ministério da Defesa. E isso, claro, ia prejudicar o modelo de negócio do Prigogin que é, enfim, de milícias aí que estão atuando na guerra da Ucrânia. E provavelmente esse foi um dos motivos pelo qual ele decidiu por essa tentativa aí de ruptura. Mas é um processo que vai ocorrer a partir de agora, quer dizer, o Putin, assim que ele terminou o seu discurso, ele chamou uma reunião emergencial com as principais lideranças das Forças Armadas da Rússia, do Ministério da Defesa, inclusive o Shoigu, que é o ministro da Defesa e que era um dos alvos preferenciais aí do Prigogin. O Prigogin mencionou o nome do Shoigu muitas vezes, criticando, pedindo a sua saída, quer dizer, parte desse circo que ele armou tinha o objetivo justamente de retirar, pelo menos, afetar a posição do Shoigu como ministro da Defesa. E agora, no presente momento, está ocorrendo uma reunião do Putin com todas essas autoridades e não sabemos o que ocorrerá, não sabemos se haverá cabeças rolando no Ministério da Defesa, o que sinalizaria algum grau de vitória, digamos assim, de que o Prigogin obteve alguma vantagem nesse motim que ele armou ou se tudo vai ficar como antes e o Ministério da Defesa permanece sob controle dessas figuras e a partir de agora vai sim tentar, o Putin anunciou isso, absorver o que restou do grupo Wagner na Rússia, porque o acordo que foi feito com o Lukashenko é que a Bielorrússia vai abrigar não somente o Prigogin, não somente o líder do grupo Wagner, mas o próprio grupo Wagner. Então, já há notícias apontando para o fato do Prigogin já estar organizando na Bielorrússia quartéis generais que serviriam como as novas bases para o grupo Wagner, que antes tinha sua sede na cidade de São Petersburgo. Sim, mas esse grupo que o Prigogin vai organizar na Bielorrússia seria de alguma forma de oposição ao Putin? Acredito que não, um detalhe que a gente precisa prestar atenção é que em momento algum o Prigogin atacou a figura do presidente Putin diretamente. Ele falou sempre em nomes ligados ao Ministério da Defesa, principalmente falou no nome do ministro Shaegu criticou elementos nas forças armadas da Rússia, mas em nenhum momento ele criticou, quer dizer, atacou diretamente a figura do Putin. tá bom, deixa eu reformular a pergunta. Esse grupo que ele montaria na Bielorrússia seria, qual a participação dele teria na guerra na Ucrânia, por exemplo? É, isso não está claro, há especulações de que ele aproveitaria justamente a posição geográfica e se lançaria novamente num ataque em direção a Kiev, né? Pra quem não sabe, Kiev está muito mais próximo da fronteira com a Bielorrússia do que com a Rússia, então que ele aproveitaria esse deslocamento que vários de seus soldados fizeram pra atacar a Ucrânia pelo norte, mas, por enquanto, nada se concretizou, não há sinais concretos de que vai ocorrer algo do gênero, a Rússia, como nós já sabemos, tentou algo semelhante ali logo nas primeiras semanas do conflito e foi um papelão, quer dizer, aquela coluna de blindados enorme que a gente enviou nos noticiários, que aquilo realmente não levou a lugar nenhum e demonstrou aí uma certa fragilidade na estratégia dos russos em relação à Ucrânia, então não há nenhuma confirmação em relação a isso. Nós não sabemos, quer dizer, não sabemos se aqueles membros do grupo Wagner que decidirem ir pra Bielorrusia continuarão tendo algum nível de participação na guerra da Ucrânia ou não, o fato é que o grupo Wagner atua em dezenas de países, não apenas na Rússia, o grupo Wagner atuou, mais famosamente atuou na Síria, quando da guerra se viu na Síria, os russos tiveram um papel importante, fizeram uma intervenção em favor do governo sírio, do Bachar Al-Assad, mas o grupo Wagner atua em diversos conflitos ao redor do mundo, são vários países, por exemplo, do continente africano que se utilizam dos serviços militares do grupo Wagner. Então, a princípio, o Prigógen vai continuar administrando todo esse poderio que ele tem em serviço de diversos governos pelo mundo a partir da Belorússia. Diversos governos pelo mundo, os mercenários controlados por eles têm contratos com vários governos, é isso? Sim, muitos na África, mas não somente. Entendi. Tá bom. E outra coisa, também houve muita especulação ideológica, o grupo Wagner seria neonazista, é verdade isso? Neonazista? Olha, um dos fundadores do grupo Wagner, uma figura chamada Utkin, ele não dá para dizer que ele não é neonazista, porque ele tem o corpo todo tatuado, com simbologia fascista, então existe toda essa especulação que, inclusive, o nome do grupo Wagner viria de uma preferência que esse sujeito, esse Utkin, tem pela música de Richard Wagner, compositor alemão, que é uma música muito associada ao nazismo, um dos compositores favoritos do Hitler, enfim, é uma música que até hoje tem essa associação, apesar do Wagner não ter vivido no período do fascismo, o Wagner é um compositor do século XIX, ele não viveu para ver a ascensão do nazismo, de toda forma existe essa conotação e existe especulação de que o nome grupo Wagner justamente se refira a isso, e há denúncias de que vários membros do grupo Wagner se valem de simbologia fascista e é conhecido o problema real que existe na Rússia de grupos neonazistas, um problema que foi muito mais grave nas décadas de 90 e 2000, era uma situação realmente muito grave, uma situação inclusive que gerava insegurança para determinados grupos como imigrantes nas grandes cidades da Rússia com frequentes ataques, a partir dos anos de 2010 essa situação melhorou muito ao ponto em que hoje a gente é muito raro lidar com esse tipo de problema nas ruas das cidades da Rússia, mas de toda forma existe, existiu um movimento enorme, ele continua existindo ainda que marginalmente e a Rússia não está livre não, infelizmente, de movimentos neonazistas, inclusive atuando como militares, isso ficou muito claro já desde o início propriamente do conflito com a Ucrânia, no momento em que houve a declaração de independência de Lugansk e de Donetsk, dentro das regiões separatistas, naquele momento houve uma série de grupos alguns assumidamente neonazistas combatendo ali nos dois lados do fronte, infelizmente essa é a realidade. Rodrigo, vou fazer uma pergunta que eu já fiz para você em outras vezes que você esteve aqui, vou fazer de novo, que a situação sempre muda, como é a situação política da Rússia hoje no campo da polarização entre um campo progressista, existe um campo progressista, uma esquerda na Rússia e se existe como ela se manifesta no parlamento, na universidade, na imprensa, só para a gente tentar entender como é a situação política na Rússia. Existe um, entre os partidos legalizados, os partidos que atuam diretamente na política russa, existe o Partido Comunista, porém o Partido Comunista é um partido que assume muitas posições bastante relacionadas. Eu até dei de exemplo, posso dar novamente, que durante a pandemia o Partido Comunista se aproveitou da onda anti-vacinação, espalhando teorias da conspiração, de que a pandemia teria sido uma criação da burguesia internacional, falaram até no nome de Bill Gates, enfim, teorias da conspiração para aproveitar um clima anti-vacinação que havia na Rússia e obter votos em relação a isso. Então, quer dizer, a atuação do Partido Comunista não pode ser colocada em paralelo com a atuação do que nós, no Brasil, chamamos de partidos progressistas, não em todas as ocasiões. É claro que há alas do Partido Comunista que combatem esse centro que é comandado por uma figura chamada Zilganov, comando o partido desde a década de 90 e, ao longo dos anos, foi assumindo uma posição cada vez mais conservadora, reacionária em vários temas. Infelizmente, desde o início da guerra, houve um recrudescimento muito grande da perseguição a movimentos sociais, aos sindicatos, às lideranças sindicais, muitos estão hoje presos na Rússia, outros, enfim, estão exilados, então, a situação realmente é uma situação bem complicada para a esquerda bastante incipiente que havia aqui atuando no país, uma situação realmente muito difícil. e eu conheço, por exemplo, ativistas, militantes, russos, que foram obrigados a deixar o país, eles sofreram perseguição judicial e foram obrigados a deixar o país, então, realmente, não é uma situação trivial a daqueles que se consideram, que se identificam com a esquerda, mesmo a esquerda radical. um grande exemplo foi o próprio fato do Putin, ao discursar, anunciando, justamente, as medidas que seriam tomadas contra os soldados rebeldes do grupo Wagner, ele fez um paralelo histórico da situação que havia ocorrido com a guerra civil aqui no país, a guerra civil entre vermelhos e brancos, logo após a Revolução Russa, guerra civil que opôs os bolcheviques, dos comunistas aos contra-revolucionários, os vermelhos contra os brancos. E o Putin, ele meio que deixou a entender, sem nomear muito figuras históricas, que ele considerava os bolcheviques golpistas que colocaram a nação em risco. Não é a primeira vez que ele fala nesses termos, quando ele anunciou o início da invasão da Ucrânia, ele menciona Lenin nominalmente como responsável por entregar o que ele considera regiões historicamente russas à Ucrânia e a outras minorias étnicas. Então, apesar de, às vezes, haver uma identificação por causa do papel geopolítico que o Putin cumpre, uma identificação com uma certa esquerda, o fato é que o próprio Putin não se enxerga como uma figura ligada às esquerdas muito pelo contrato, uma crítica bastante dura do que foi a União Soviética, do que foi principalmente o governo de Lenin, mas também o governo de Stalin, apesar da vitória ser um tema recorrente na propaganda russa, na sociedade russa, no que é o putinismo, a figura do Stalin, por exemplo, o Putin trata em termos de totalitarismo, autoritarismo, ele usa essas palavras frequentemente. Muito bem, só então a última pergunta, já vou liberar você, sobre como a Rússia, na sua opinião, a elite política russa, a opinião pública mais informada, como ela vê o Brasil, como ela vê a posição do presidente Lula, que o Lula você deve estar acompanhando, está aí numa linha tênue, tentando se manter parcial, cada um vê ele de um jeito, como você interpreta como o Lula é visto, como o governo brasileiro é visto hoje em relação à Rússia? Olha, a Rússia sempre deu uma importância muito grande aos BRICS, que foram bastante relegados ao segundo plano durante o governo Bolsonaro. Então, a partir do momento que o Lula volta ao poder, os russos ficaram entusiasmados com as perspectivas de seguir uma atuação mais presente do Brasil no âmbito dos BRICS, que aqui na Rússia a gente tem até uma universidade dos BRICS, fica aqui próximo da minha casa, um canal de TV dos BRICS, existe uma série de instituições e os russos têm um entusiasmo muito grande em relação aos BRICS. Então, nesse sentido, a eleição do Lula foi muito bem-vinda. Enquanto a posição do Lula na questão da guerra contra a Ucrânia, os russos também consideram bem-vindo esse tipo de tentativa de mediação, semana passada, se não me engano, pelo menos há dez dias, por volta de uma semana, lideranças africanas, uma série de lideranças africanas, viajaram para a Ucrânia e para a Rússia para tentar discutir uma possível mediação. E, apesar do Ocidente, da Ucrânia, tentarem desvirtuar essas tentativas de mediação, tentarem apresentá-las como um favorecimento à Rússia, que elas, evidentemente, não são, quer dizer, são uma questão muito simples de que tanto o Brasil quanto a África, quanto, enfim, todo o Sul global não tem porquê tomar parte nessa guerra. Nós não temos, mesmo falando numa questão simples de realpolitik, nós não temos porquê comprar essa briga que é uma briga do Ocidente. Não temos porquê. Os próprios ucranianos acabam sendo usados como, enfim, como bucha de canhão. Teve um oficial americano, um membro do governo americano que falou com todas as letras que eles estão prontos a ajudar a Ucrânia para que a Ucrânia possa lutar até o último homem. De quem é? Não é de interesse da Ucrânia que ela tenha que lutar até o último homem. porém, é o que nós estamos observando. Então, aqui na Rússia, os africanos foram muito bem recebidos, o Putin mantém boas relações com vários países da África, também um pouco na esteira das relações que a União Soviética tinha com esses países. A União Soviética tinha uma relação muito boa com muitos países africanos, auxiliou muitos deles no processo de descolonização e um pouco desse crédito ainda fica aqui na Rússia. O Putin apresentou ali um... lidou de maneira muito tranquila com os líderes africanos. Quando os líderes africanos terminaram essas visitas, um assessor muito próximo do governo Zelensky passou a os criticar. Diz que eles não tinham capacidade de realizar aquilo que eles estavam tentando, que eles não tinham nada a oferecer nessa negociação, que eles não entendem o que ocorre. Quer dizer, foram... Essa tentativa foi rechaçada de uma maneira inclusive bastante agressiva por alguns oficiais ligados ao governo ucraniano. Demonstra que há uma má vontade em relação a qualquer negociação de paz e essa má vontade se estende também ao governo Lula, que tenta cumprir esse mesmo papel. Enquanto a Rússia entende que deve haver abertura para esse tipo de negociação. Quer dizer, em termos bastante simples, a Rússia está praticamente sozinha enfrentando não apenas a Ucrânia, mas todo o Ocidente. Não é uma situação sustentável, nem no médio prazo. Curto prazo talvez seja, mas o médio prazo não é uma situação sustentável. Então, é evidente que a Rússia vai buscar mediadores aí que, enfim, e parceiros, e parceiros. A Rússia tem uma relação de parceria hoje em dia com o Brasil que só tende a aumentar. Muito bem, Rodrigo, vou terminar o bloco agora, tem outro convidado que vai entrar agora. Agradeço muito a sua gentileza de ter participado aqui. Boa semana aí em Moscou, bom trabalho e volto sempre aqui. Muito obrigado e boa noite. Boa noite, Rodrigo. Obrigado. 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 Obrigado.